A ação aconteceu após a ronda ostensiva que faz parte da Guarda Municipal de Limeira fazer um reconhecimento do local e constatar a plantação em uma área verde na região do Parque Residencial Abílio Pedro O local é um pouco complicado, é cerca de um quilômetro aproximadamente da via Isso mata dentro Foram encontrados cerca de 100 pés da erva, além de utensílios para o plantio A Guarda Municipal chegou até o local depois de uma denúncia anônima de que uma motocicleta estaria abandonada na área A moto teria sido furtada em Americana Nós adentramos mais a mata para ver se tinha mais algum veículo E começamos a encontrar objetos, ferramentas e continuamos seguindo até o local Chegamos aqui e deparamos com essa grande quantia de pés de maconha É atípico, isso aí é difícil até de achar A área é muito grande, muito extensa, provável que tem mais coisas na mata Mas a gente se torna limitado, devido a área que é muito extensa O delegado do segundo distrito policial determinou a apreensão dos pés de maconha e da motocicleta Certo de funcionária Certo de funcionária Ons��os Diannenos Osde Os